Na época, a gente tinha chegado à conclusão, eu e a minha terapeuta, que o meu problema era um problema de vínculo. Aí um dia me disseram que animal de estimação ajuda a gente a estabelecer esse tal de vínculo, tal, a ser mais afetivo, né? Aí eu comprei um peixe. Quando eu falei isso pra minha terapeuta, ela levantou assim uma sobrancelha mais alta do que a outra e falou assim, ah, você comprou um peixe? Eu falei, comprei quantos peixes? Um peixe, um peixe beta, sozinho, num aquário. Ela riu, sei lá por quê. Alô! Oi! Oi! Obrigada! Onde você tá? Olha, eu tô assim com uma camiseta branca embaixo. Não é isso que eu tô perguntando. Você tá bem? Ah, eu tô bem. Tô um pouquinho ansiosa, mas eu tô bem. Colocou a camisinha num ponto estratégico? Só na sala tem quim, quim, quim! Coloquei no portão, embaixo do tapete, coloquei nossa lambaia. Tem uma amiga dela que já usou os serviços desse cara. Você falou que é bom? Quanto centímetros? Vinte e oito centímetros! Vinte e oito? Vinte e oito! Ah, eu não acredito! Eu não vou dar conta! Não dizer... Ah! Tá bom! Beijo! Beijo! Vamos lá, Thais. Vamos lá. Você tá com medo de quê? Você tem trinta e nove anos, você já viu de tudo na vida. Você tá com medo de um comedorzinho de aluguel? Vai lá, enfrenta isso. Porque você pode gozar sem amar. Tira esse estípido pecado da tua cabeça. Você pode gozar sem amar. E aí? É! Olá! Oi! Eu sou o Cláudio. Posso entrar? Ponte. Posso fechar? Fecha! Estão lindas mesmo, né? Tô frio, né? Tô frio, né? É que eu te esquente? É que eu te esquente? É que eu te esquente? Posso ler um troço que pediu pra eu ler pra você? Uhum. Não gosto de anjos rechonchudos e rosados, batendo asinhas brancas em meus costados. Gosto de velhos marinheiros de rosto marcado, comendo minha boca com seus beijos. Amar toda vez é para sempre, viver é estar sempre a acabar. Beleza! Vamos entrar! Vamos entrar! Fique à vontade. Bacana! Bacana o teu apartamento! É... Obrigada. Ele é bem espaçoso. Você quer tomar alguma coisa? Pra seco. Aquelas três te dar a ficha completa, né? É... O que mais que elas te disseram? Que você... não quer se... Se passar a língua entre os dedos da tua mão. O que que você faz? Eu que te pergunto. Algum desejo especial? É... Tá, eu vou... Eu vou pegar as taças. Até eu fiquei louca com a pergunta. O que que você faz? O que que você faz? O que que você faz? Ai... Que idiota! Que burra! O que que você faz? O que que você faz? Dá pra acreditar que eu perguntei isso pro cara? Ele só podia ter respondido assim... Olha dona... Eu... Eu sou fiscal do Ibama. E disseram que tinha uma aranha em cárcere privada. Ah... Vá pra puta aqui. Então ele podia ter falado assim... O que que eu faço? Eu trepo, minha filha. Trepo. 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 Com solteranos como você. E cobro, 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 cobro. Tempos de guerra, qualquer buraco é trincheira. Posso passar o corpo na sua boca? Pode. Pô... Vamos escolher uma música? E se a gente fizer diferente? Eu coloco uma música e você... Dança pra mim? Aí que ela tirou a roupa. Ele era tudo, cara. Tudo. Tudo definidinho, sabe? Magrinho. A bunda bem em cima. Aí de repente foi tomando conta de mim. Um lobo faminto querendo abater aquele carneirinho branco. Posso cometer brava? Mas segundos depois veio aquela madre superior, veio aquele superego falando... Não. Desculpa, mas eu não dou conta, viu, Cláudia? Gostou? Gostei. É super bacana, legal. Mas é comigo o negócio. Não conta. Já pagaram você? Então... Pegue as suas coisas aí. Vambora, porque... Não tem nada a ver. Nada disso. Quer uma massagem? Não. Obrigado mesmo. Obrigado que... Você faz um trabalho super legal. Eu tô até admirando, assim. Eu nunca imaginei. Você fazer um lance aí com gelo? Na boa, Cláudia. Na boa. Pode ir. Posso ir ao banheiro? Pode. Pode. Só da dívida, né? Que merda. Do jeito que a morenona falou. A mulher é difícil. O moleque pensa é uma desgraça. É igual tampa de maionese. O negócio não é a força, é o jeito. Como é que é o nome da cantora que eu tenho que botar pra gente dançar? O nome da cantora é uma negona. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Cláudia. Vamos lá, Cláudia. Vocês te deram uma ficha completa, né? Quem mais gasta o lado? Elas tinham preparado tudo. O cara chegou com um maço de rosas vermelhas, colocou a música que eu mais gosto. Tinha um perfume que é o meu preferido. Gente, ele tava perfeito. Quando eu botei o tal CD, o tal CD da negona, bateu pesado. Ela gostou. E aí ele foi se encostando em mim e tinha aquela mala. Não é possível, bicho. Eu acho que eles devem colocar uma prótese ou então tomar alguma coisa antes porque o negócio não desce. Eu sou profissional na maioria dos casos, mas eu não posso evitar de bater o tesão. Eu só não tava entendendo uma coisa. Se o cara já tinha recebido... Aí a amiga dela falou assim pra mim, estamos jogando dinheiro fora. Aí eu falei, eu topo o risco. Será que ele tava insistindo, né? Se rolar, vocês pagam. Se não rolar, ninguém paga nada. Vai ver, eles têm uma tabela, né? Rolou tanto, é isso. Rolou mais isso, é aquilo. A gente fala cada merda de vez em quando. Quando eu fui ficando assim, bem pertinho mesmo, foi aí que eu percebi que tudo que eu queria era ter um namorado. E aí, eles, para eles, por favor. Aí eles... Vai, tá eles. Uma merda! Uma merda! Uma merda! O que é? Pode pagar, não. Vai embora! Porra! Nossa, meu marido. Uma vez a minha mãe me disse que a gente ia ter que se virar pra comer. Tinha um priminho que minha mãe convidava sempre pra almoçar na minha casa e ele sempre levava almoço. Um dia eu tava dormindo, acordo com o meu priminho, comando meu saco. Eu fui falar com a minha mãe, a minha mãe falou, não pode isso não, meu filho. Não pode isso não, meu filho. Se alguém fizer isso com você, tem que pagar muito caro. Minha mãe era foda. O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Bom dia, calma. Sou eu. Calma. Ai, vai, cara. O que é isso? Você tá bem? O que é isso? Você pediu, calma. Eu posso te explicar. Eu pedi o quê? O que aconteceu aqui? Calma, Thaisinha. Você quer um café, um leite, eu vou buscar, uma água. Não, não, não. Obrigada. Tem chave isso? Claro. Eu sou profissional, Thais. Tá. Então vamos buscar a chave. Vamos. Pera aí. Ah, eu preciso trabalhar. Vamos. Tava aqui, merda. Como eu tava aqui? Tava, tava, tava. Aperta, mas profissional, né? Profissional. Muito profissional você. Ai, meu pai, e agora? Calma, eu tenho outra chave em casa. Minha esposa atrás. Calma, calma. Minha esposa? Calma. Tá casado? Oi, amorzinho. Sou eu, amorzão. Olha, houve um probleminha aqui. Eu esqueci a chave da algema em casa. Faz o mais rápido que você puder ou então muda pra cá. O telefone daqui é... 6195-2444. 6195-2444. 2-4-4-4-4. Eu te amo muito. Um beijo grande. Tchau, tchau. Que pesadelo. Isso é um filme de terror, não é possível. Desculpa, isso nunca me aconteceu antes. Eu achei que só fosse dizer isso no dia que eu broxasse. Alô? Oi, Elaine. Como que você é? Essa é a minha. Você já rolou? Já, já, já rolou tudo, sim. Olha, Elaine, depois a gente se fala, ele tá aqui ainda, entendeu? Depois, depois eu te ligo. Tchau. Droga! Eu não acredito que eu consegui fazer uma coisa dessa e não lembro de nada. Por que você não foi embora quando eu te pedi, hein? Não te pagaram? Olha aqui, eu não sou empregador de pizza, não. Você usou camisinha? Sempre uso, Thais. Eu sou um profissional do ramo. Você gozou? Hã? Você gozou? Você gozou? Ué. Gudei, pô. Pouco, hum. E é mecânico ou é de verdade? Não, eu gozei pouco. Você na cama é o seguinte, você enlouquece o cara. Naquele momento que você fez a carrapeta com 360. Fica esse fubi, vai. Olha, assim, pra falar a verdade, ele era assim, como eu vou dizer, um pouco rude. Meio peão, sabe? É isso. Não. Pode errar. Vamos já. Para. Vamos já. Não, vou, 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 vou. Meu Deus do céu. O que que é isso? O que é um absurdo? Tá bom? Tá bom? Gaste, hein, bota. Peraí. Certo. O que você tá fazendo, Thais? Você falou que eu sou a camisinha, não viu? Onde é que você pôs? Aqui não tá. Que moço, Thais. Tira a mão disso aí. Onde é que dá a camisinha? Onde é que dá a camisinha? Vamos lá. Vai. Porra, cara. Pelo menos você usou camisinha. Mas precisava ter jogado no lixo da pia. Saco. Desculpa. Que nojo, né? Leca. Desculpa. É bom pra pele. Mas põe a gente não se falar até achar essa chave. Pelo amor de Deus, Thais. Fala depois a puta que eu pariu. Eu quero saber o que que aconteceu. Rolou o martelo agalopado. Rolou o cabelo doido. Rolou tudo. Pariu. Lá vem você de novo. Conta. Não vou contar nada, Thais. Para com isso. Conta. Eu quero saber. Eu tenho o direito de saber. Eu tô pagando. Tô pagando, meu. Quer saber mesmo? Quero. Bom, aí você me trouxe aqui pra sala. Aí você me puxou pela mão. Me deu um beijo. E aí você ajoelhou. Mentira. Mentira. Eu não ia fazer o negócio dele. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não. Alô. Oi, mãe. Não, mãe. Eu tô ocupada agora. Não, mãe. É que eu tô acompanhada. Tá, mãe. Eu sei que eles não valorizam, mãe. Eu sei. Tá bom. Mãe, eu posso falar com você depois? Aí a gente foi pro banheiro. E a gente transou. Uma meia hora. Meia hora gostoso. Eu gostei. Tava bom. Aí a gente se beijou, se beijou, se beijou. Aí eu falei. Eu tenho uma algema. Você, do nada, do nada, falou. Pega a algema. Põe a algema. Aí a gente colocou a algema. Olha, Thaís. Eu não sou sacana. Ah, tudo bem. A culpa é minha. Tinha uma coisa que ele fazia que era terrível. Ele falava umas frases. Uma pior que a outra. Eu não aguentava mais. Por que a culpa é sua? Culpa da minha profissão? Não. Minha profissão é muito antiga, Thaís. A minha profissão começou com orgias na Grécia. No fim, até foi engraçado. Porque eu vou ver se eu lembro de todas e anoto. Vou fazer um glossário. Depois Jesus aí veio e perdoou Madalena. Muito antiga. Só falava merda. Oi. Ah, ele tá aqui sim. Só um minutinho. Oi, princesa. O endereço tá no caderninho. Não é o porteiro. Isso. Também te amo. Um beijo. Só quero um grande amor e bons momentos. Aí que eu vencei pra Dalai Lama, Buda, Umbanda, Igreja Católica, Evangelica, nove igrejas dos Estados Unidos e nada. Terminei com o santo do pau louco. A mulher já tinha pago. Aí você fez alguma coisa. Tinha que resolver. Foi no banheiro. Foi no banheiro. E tentei bater uma punheta. E aí que eu fiquei pensando no negócio da Vera Fischer. Esse negócio da cheira do tchan. Mas aí me apareceu um jacaré na frente. E deitava na criança. Apesar de tudo é meu amigo. Não era perto da minha bunda e não me come. Tinha que fazer a segunda coisa. Tudo que lida. Vou ter que chamar um amigo meu aí porque eu tive um problema. Até que deu pau. Deu pau. Liguei pro amigo meu um bombeiro. Ele me viu apagar o pão. Traça comigo. Como se eu fosse a mulher mais importante da tua vida. Eu te darei no céu. E o mundo por inteiro. Só peço em troca. O amor mais verdadeiro. Porque pra ser feliz é só acreditar. Eu te darei no céu. E o mundo por inteiro. Só peço em troca. Seu amor. Pronto. Que maravilha. Agora você. Pronto. Finalmente, né? Finalmente. Pronto. O céu. Já tá indo, né? Dessa vez é pra valer. Então tá certo. Bom, se elas te pagassem por hora, fariam ferradas, né? Porque... Eu não vou cobrar. Como assim? Eu combinei com seus amigos que eu só cobraria se rolasse. Mas não rolou, eu não vou cobrar. Peraí. Como assim não rolou? Não rolou. Você dormiu, ficou bêbada e eu cuidei de você. A questão é o seguinte. Eu precisava que você acreditasse que rolou pra você contar pras suas amigas que rolou e daí eu recebi. Esse foi o trato. Quer dizer que eu não fiz nada daquilo com você? Não arranquei suas calças, não fiz manhã, nada. Esquece. E a camisinha lá? Um baldinho da pia? Leite condensado. Mentira! Que você gasta tomar uma lata de leite condensado pra jogar lá dentro. Tô brincando. Bati uma punheta e gozei lá rapidinho. Não dá pra usar hoje à noite? Meu rosto é bom pra pele. Bom, você tem que ir, né? Presente de aniversário. Ah, muito tanto. Oi. Então tá. É, bom trabalho. É, bom trabalho. É, bom trabalho. Só quero um grande amor e bons momentos. Viver é fazer valer o tempo. Encontrar a paz em meio aos tormentos. Superar meus medos.